No dia 27 deste mês, o SESC Roraima realiza mais uma ação social para toda a comunidade boavistense. É o SESC Comunidade. Sobre este assunto eu converso com a Naane Santos, que é coordenadora de assistência em saúde, que vai dar mais informações. Então, toda a comunidade pode estar participando dessa ação social, né? O que eles encontrarão? Bom, toda a comunidade pode estar participando. Eles vão encontrar vários serviços na área da saúde, educação, esporte e lazer. Então, reforça para a gente qual é o local e a partir de que horas estará acontecendo essa ação social? Bom, o local é na Igreja São Bento, localizada na Taíde Teve, bairro Liberdade, tá? Das 8 às 14 horas, dia 27 no sábado. Obrigada pelas informações. Então, lembrando que a partir do dia 27 deste mês, a partir das 8 horas, na Igreja São Bento, localizada na Avenida Taíde Teve. Melissa Gomes, para o Giro de Notícias. E aí A CIDADE NO BRASIL